Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, chegando aí pra mais um vídeo. Como vocês viram aí rapaziada, no último vídeo o Geninho acabou passando mal né galera? Ele teve tipo uma gripe, tava com um corpo muito ruim, ele demorou muito pra poder levantar. Pra quem não viu antes, se você ver esse vídeo aqui, eu indico pra vocês a tá assistindo nosso último vlog, entendeu? Foi onde eu, tipo, ajudei ele, tava dando remédio pra ele. E hoje, graças a Deus, ele conseguiu acordar melhor rapaziada. Porque em breve ele vai ter um jogo muito importante pra jogar. Ele tem que tá aproveitando ao máximo essas oportunidades que ele tá tendo de estar dentro de campo né galera? E graças a Deus rapaziada, ele conseguiu acordar melhor. Quero agradecer a todos vocês aí que comentaram a hashtag melhora no último vídeo. E no vídeo de hoje vocês vão ver a gente, tipo, se aprontando pra ir pro jogo, a gente se preparando pra poder enfrentar mais esse jogo. Porque em breve, mano, o Serrano tá classificado aí pras quartas de final. E provavelmente eles vão pegar o Vasco galera. O Vasco que é o ex-time do Julinho. Pra quem acompanha o canal há muito tempo aí sabe que o Julinho já teve uma passagem pelo Vasco. Ficou muito tempo lá né galera? Até prazer o vlog lá dos meninos e tal. Mas ele acabou saindo e teve essa nova oportunidade no Serrano. E agora ele pode estar enfrentando o seu ex-time. Então mano, se inscreva aqui no canal pra você não tá perdendo quando chegar. Serrano vs Vasco. Julinho vs Vasco, rapaziada. Que vai ser um jogo que promete pegar fogo demais. Deixa o like nesse vídeo porque você deixando um like, mano. Quando eu tiver postando novos vídeos, o YouTube vai ir recomendando pra você meus vídeos. Entendeu rapaziada? Se você deixar o like aqui, o YouTube vai entender que tipo, você gosta de receber meus vídeos. Então não é tipo só, não adianta você se inscrever no meu canal, ativar as notificações. E tipo, entrar no vídeo e sair. Entrar no vídeo e não deixar o like, entendeu? Você tem que tipo, ser ativo aqui no canal junto com a gente. Como vocês estão vendo aí, eu tô tentando postar vídeo diariamente pra vocês. Então mano, me ajuda aí rapaziada. Ajuda a gente fazendo a parte de vocês. Quer deixar o like, assistir até o final e compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp que vocês tiverem. Que isso ajuda muito. Também compartilhar com outros amigos de vocês que gostam muito de futebol, rapaziada. Isso daí vai estar ajudando muita gente. A gente tá focado aqui, tentando evoluir. O Juninho tá tipo, fazendo o melhor dele, rapaziada. Também pra tá treinando bem, tá jogando bem. Também tentando ir bem na escola. E a gente deseja tudo de bom pra vocês também que estão nessa caminhada do futebol, beleza? Então vai começar o vídeo aí pra vocês. Mas antes de iniciar, tem um anúncio aí da 1xbet. A 1xbet é um site de apostas esportivas, rapaziada. Tem cooperação aí com o Barcelona, Liverpool, entre outros grandes times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos. E esse é um dos sites mais confiáveis de apostas que tem aí na internet. E as apostas lá não são só em esportes, mas também em e-esportes. E aquele jogo que você curte pra caramba e já tá aí jogando ou até mesmo assistindo, já pode estar aí na linha da 1xbet. E no futebol, rapaziada. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Você pode estar apostando em todos esses torneios aí dentro do site da 1xbet. E como hoje tem Campeonato Brasileiro, já tem vários jogos aí que você pode estar apostando. Hoje tem um jogaço aí que é Fluminense vs Corinthians às 4h30 da tarde pelo Brasileirão Série A, rapaziada. E hoje também a gente tem Santos vs Flamengo às 7h da noite, às 19h também pelo Brasileirão Série A, rapaziada. Então são dois bons jogos aí pra vocês estar apostando. Mas pra vocês poderem apostar aí na 1xbet, rapaziada, vocês têm que fazer três coisas. Primeiro, se inscrever na plataforma. Segundo, fazer um depósito. E terceiro, usar o meu código Ítalo. Porque usando esse código, você vai dobrar o valor do seu primeiro depósito. Se você depositar 50, usando o meu código, você vai lucrar 100. E se você depositar 200, você vai lucrar 400 aí se estiver usando o meu código. E lembrando que esse bônus é exclusivo pra vocês inscritos aí que vão fazer o seu cadastro lá na plataforma da 1xbet usando o código aqui do canal. E os bônus não param por aí, rapaziada. A plataforma tá distribuindo até 300 dólares pra galera que tá se inscrevendo lá no site da 1xbet. Então não perca tempo, já clica no primeiro link que tá aqui na descrição ou no comentário fixado. Se inscreva na plataforma, faça um depósito, use o nosso código e faça apostas na 1xbet. Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de jogo, mano. Tá aqui o geninho. Tive que cuidar dele essa noite, rapaziada, porque a mãe dele ficou trabalhando. E o pai dele também. E nós ficou aqui. Já acordou melhor, gente. Ele falou que acordou melhor, vou estar preparando um café ali pra ele. Levanta e escova o dente, então, pô. Tô preparando um café ali. Mescal com bisnaga, paulista. Na série do Neymar aí, rapaziada. É bom, filho, né? Então, rapaziada, eu ia fazer café, a água já tava aqui. Tá pronto aqui, rapaziada. Café do geninho, mescal. Essas três bisnagas paulistas aqui. A famosa bisnagas paulista. A famosa bisnagas paulista. Tá pronto. Máximo. Vamos lá. 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 em Deus tu e seu marido a ele é possível em Deus a quieta minha alma faz meu coração ouvir tu voz vai beber, pode beber o resto morrinho esconda aberto bebe, me lembro bom, galera que que, tipo, né, rapaziada a gente possa conseguir, mano é, continuar focado nos lançamentos, entendeu é muito difícil manter igual às vezes eu mesmo fico um tempo sem postar vídeo entendeu, rapaziada que a gente possa se manter sempre focado em focado em evoluir, galera não só um dia mas todos os dias da nossa vida isso que é o difícil, entendeu rapaziada se manter então a gente busca fazer as coisas e se manter mas é que a gente tem conseguido se manter igual vocês estão vendo nossos vlogs a gente está com bastante responsabilidade com bastante foco onde a gente quer chegar entendeu, galera a gente já é grato a Deus onde a gente já chegou mas que a gente sempre possa saber as promessas que Deus tem pra gente que tem grandes coisas que estão por vir vai ser difícil mas Deus estará sempre conosco para pegar como junto e é isso vitamina C vira tudo já tem pouquinho daí pra quem não sabe rapaz vitamina C é efervescente só pra se prevenir é mais pra proteger seu corpo de gripe essas paradas também vou tomar um cadinho olha lá efervescente então rapaziada estamos aí prontos para sair então rapaziada vamos estar encerrando esse vlog por aqui mas vai ter a continuação galera se vocês querem que eu solto logo aí o jogo cerrando versus volta redonda deixa bastante like aqui nesse vídeo vamos bater uma meta de dois mil likes pelo menos aqui nesse vídeo galera então deixa o like quem puder também compartilha aí pra poder estar ajudando a gente que em breve vai estar saindo pra vocês cerrando versus volta redonda provavelmente amanhã meio dia galera vai estar saindo esse vídeo então pra você não perder esse jogar se inscreve aqui no canal pra vocês poderem estar acompanhando aí a nossa rotina diária e pra vocês também estar acompanhando os nossos jogos que a gente está fazendo aqui pra vocês também segue a gente no Instagram que está aparecendo aqui embaixo galera vocês podem estar dando uma força lá pra gente também muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui esse vlog vai estar continuando no próximo vídeo pra vocês que vai ser cerrando versus volta redonda o jogo aí que o Juninho graças a Deus conseguiu melhorar como vocês viram e ele foi pro jogo e vamos ver se ele vai jogar bem ou se ele vai ficar morcegando no jogo mas eu acho que ele vai estar ligado vai estar bem muito obrigado a todos vocês aqui torceram pela recuperação dele tamo junto sempre muita fé pra todos vocês também que estão nessa caminhada valeu tamo junto fique com Deus e até o próximo jogo tchau